Bem, é a séria sensação do momento, se ainda não viu, chama-se Pôr do Sol. É uma novela a parodiar novelas, com uma história clássica, a família muito rica, os borbons de linhaça, o nome é incrível, da família tradicional lisboeta, as gêmeas separadas à nascença, dos maus muito maus, todos os lugares comuns estão lá, só que os textos são muito divertidos, cheios de piscadelas de olhar à cultura, de todos nós, a Dulce Pontes, ao João Baião, à Sandra Felgueiras, e até à Bola Branca, da Renascença, nós temos o som aqui para recuperar, não tarda nada, com super atores, Diogo Amaral, Gabriela Barros, Marco Delgado, Sofia Sá da Bandeira, mas isto não para mais, os atores são maravilhosos. Manuel, bom dia e muitos parabéns. Então que ideia foi esta? Olha, em boa verdade isto foi um conjunto de circunstâncias espetacular, no fundo, fazer aquilo que gostamos de fazer com as pessoas que gostamos de fazer. E basicamente isto foi eu, o Henrique Dias e o Rui Melo, que nos juntámos com a necessidade de fazer qualquer coisa que nos divertisse muito. Porque trabalhar tem de ser divertido, não é? Pronto, então de repente surgiu-nos esta ideia, qual é que seria a coisa que nós andamos a adiar há imenso tempo e que gostávamos de fazer agora? Se calhar uma novela fora, nonsense. Ok, vamos tentar. Então tivemos umas reuniões que foi uma parte muito divertida logo da coisa, que foi fazer uma lista de tudo aquilo que acontece em novelas. Qual é a grande vantagem? É os ricos, é os pobres, é os cavalos. O toy. Sim. Acontece sempre nas novelas, não é? É os gêmeos separados à nascença. Não, há mais coisas que vocês usam, sim. Há o caseiro. Há o caseiro, que será sempre o Manuel Cavaco, não é? Pois é. Verdade. Quer dizer, esse ginásio das novelas, que é um ginásio, é um ginásio muito bom, quer para atores, quer para realizadores. E a verdade é que não há uma única pessoa que tenha feito uma novela neste país, que não tenha desejado um dia... Epá, e se isto fosse a gozar, pronto. E então foi cumprir uma promessa para nós próprios e para toda a gente que convidámos. E no fundo, quer dizer, o facto de isto ser composto por pessoas que já fizeram ou fazem novela, não é? Dá-lhe uma credibilidade maior. É que estas pessoas estão-se a rir um bocado daquilo que fazem. Sim, porque regionalmente... Tu falas dos diálogos, Manuel, e para quem não viu, temos aqui um exemplo de um diálogo da Pôr do Sol. Se há coisas na vida que eu aprendi é que nós estamos sempre a tempo. Só queria ser feliz. Feliz. Feliz como a Dala e Lama. Ou o João Baião. Será a pedir muito? Isto é a grande Sofia Sá da Bandeira, que faz um papel incrível. É tão ótima. Eu gosto tanto dela. E aquela dupla, a Noémia com a Sofia, foi das mais difíceis porque elas são muito divertidas. Então, vocês imaginam, fazer este diálogo sem nos rirmos é um bocadinho complicado. Houve atores que ficaram assim, quando olharam para o guião, ficaram assustados de caírem no ridículo eventualmente, ou que as pessoas não os levassem a sério. Acima de tudo, eu acho que a questão foi para toda a gente. Que foi, nenhum de nós quis cuspir no prato onde comeu. Porque nós todos fizemos novela. E alguns de nós ainda estão a fazer novela, não é? Os atores, sobretudo. E portanto, só quando perceberam o tom que nós íamos dar à coisa, é que ficaram um bocadinho mais relaxados. Mas eu também digo que nunca senti os atores tão nervosos num platô. Porque, repara, uma coisa é uma pessoa fazer uma novela a sério, a sério, entre aspas, não é? E dizer assim, este texto não faz sentido. E dizer, eu vou dizer aqui outra coisa qualquer, para defender a dama da novela bem feita. Aqui nós não tínhamos esse argumento, ou eles não tinham esse argumento. Isto não faz sentido. Eu sei que não faz sentido, mas vamos ter de dizer exatamente assim. Pronto, ou seja, havia ali um nervo. E sobretudo, só quando perceberam o tom que nós demos à coisa, de seriedade, é que relaxaram um bocadinho. E a novela Pôr do Sol está a ter um sucesso desgraçado. Digamos que é o acontecimento do momento. Não é, Manuel? Tu tens essa noção, não é? Sim, nós às vezes, nós à noite reunimos sempre, não é? Porque vamos vendo as reações das pessoas aos episódios. E a verdade é que temos a noção que estamos perante um monstro. De repente isto ganha umas proporções, sobretudo, no não linear. Ou seja, não só as pessoas que veem a televisão. Isto está a crescer de maneira sustentada. De facto, estamos a ter cada vez melhores resultados. Mas na internet tem sido um fenómeno um bocado assustador. Porque de repente a novela presta-se a fazer memes, não é? Sim. De repente toda a gente faz um meme. Este do João Baião, da Sofia Sá da Bandeira, de repente está em todos os murais de toda a gente. Pá, inclusive é do Herman, não é? De repente quando o Herman partilha uma coisa. Para mim isto foi tipo o pináculo. Fiquei muito feliz quando escutei o seguinte diálogo na Pôr do Sol. Quem é esta menina? É a minha gestora de conta, pai. Ah! Ah! Sendo assim, eu vou lá, por exemplo, ouvir a Bola Branca. Vocês ficam à vontade. Muito bom. Grande clássico Bola Branca aqui desta casa, da Casa da Renascença. Bem, muitos parabéns, Manuel, por isso. E obrigada por vir-os cá. Se ainda não viu Pôr do Sol, vai surpreendê-lo. É muito bom. E mais uma vez, parabéns a todos vocês.